Vocês gostam do Peninha? Eu amo! Gente, o Peninha tá aqui com a gente e antes de eu conversar com ele, ele vai cantar pra gente Voz e violão, Peninha e Marcos no teclado Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim, completamente sem Vi a minha força amarrada no teu passo Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como sonhei um dia Mas não tem revolta não Só quero que você se encontre Saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Muito obrigado Boa tarde, meu querido Foi o meu colar no seu violão Vem tia, vem tutu Boa tarde Um prazer enorme em receber vocês e cantando ao vivo Não tem comparação Não tem comparação, né Peninha Olha Chegou Chegou Que tem ali Mas ao vivo é ao vivo É a emoção, né A gente sente o respirar, né E o som aqui do estúdio é muito legal Muito gostoso Agora, essa música Sonhos, né Essa música Sonhos Que sucesso Ela é de 77 77? Eu não era nem nascido, eu acho Eu não era Eu também não Maravilhosa essa música Uma música que tem várias regravações importantes Sim Uma música que atravessa as décadas Está sempre aí, de vez em quando alguém regrava Muito legal É um filho bem sucedido Um dos filhos bem sucedidos, né Peninha Você fez Alma Gêmea também? Fiz Você fez com o Fábio Júnior ou ele só cantou? Ele só cantou A música toda é sua? Sim, a música é minha Olha que eu não sabia Canta um pedacinho pra gente Vou ver aqui Ai, eu adoro Quantas vezes no seu canto em silêncio Você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carne e unha Alma Gêmea Bate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo De vontade de você Ah, que lindo, né? Como diz o Fábio, obrigado Obrigado Que outro sucesso Obrigado a você por fazer tanta coisa linda, né? Nossa, essa música é outro sucesso Essa música foi bem também Essa música também Ela foi gravada, sei lá, faz tempo Depois ela voltou Foi tema de novela E foi o nome da novela Exato O nome da novela era Alma Gêmea E foi a música, foi a música da novela O primeiro que gravou foi o Fábio Júnior? Foi o Fábio Júnior Tem algumas regravações Mas a gravação realmente importante Eternizada, né? Eternizada Eternizada Foi no DNA, digamos Que ano que foi essa gravação? Eu acho que é 94 Tá Mas ele Se for no show dele hoje Certamente você vai ouvir essa música É um clássico, né? É uma obrigação É um clássico A turma pede, né? E a Que Dure Para Sempre Dure Para Sempre Você está aí sozinha Eu também estou sozinha Então vamos juntar Quem sabe entre um sorriso e outro A gente se afina e começa a gostar Você está muito carente E já não aguenta tanta solidão Eu preciso carregar a pilha do meu coração Que seja eterno Enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Aí vai Que tenha alegria Que põe a fogo em mim Oh Quem é que não quer amor assim? Ai que lindo É difícil lembrar de tudo, né? É difícil lembrar, né? A minha memória eu vou te falar Qualquer coisa Porque a gente acostuma a cantar Eu acostumei a cantar com o monitor Com a letra passando Com a letra passando Então é isso E aqui é na raça, né? É Tem linha, violão, nós Sem monitor, né? E aquilo ali acaba virando um amuleto Claro Um hábito A inspiração vem de uma vez? Vem completa? Como é que funciona? Assim, normalmente No meu caso Tirando Uma ou outra música Eu faço a melodia Assim E no meio da melodia Vem um pedaço de letra Que fica ali Meio que tatuado Assim Então aí acaba A música acaba Nascendo dali, né? Agora Tem algumas músicas Que, por exemplo O Alma Gêmea mesmo Foi uma música Eu não toco piano Marquinhos toca pra caramba Toca muito Toca muito Né, tia? A Celina toca muito bem Eu toco piano Ela toca piano Muito bem Depois deixa ela quebrar um pouco Aí Você sabe que eu Mas aí você não toca piano Eu não toco piano Mas Alma Gêmea eu fiz no piano Socando o piano Olha só Você vê que era uma música Seis por oito Porque eu fui E aí a letra veio E a Dentro da melodia É muito engraçado isso Pois é Coisa de Deus mesmo Coisa de Deus Eu ia perguntar uma coisa Claro Tutu ia falar Tutu quer perguntar alguma coisa Tia Você pediu primeiro Aquela música Sozinho é sua Que é o sucesso Nossa senhora Como é que foi Essa inspiração Ah, eu sei do sozinho Que eu já vi numa entrevista Do Perni É maravilhosa a explicação Mas ele vai falar É surpreendente Na verdade Eu ouvi uma ligação Minha filha Estava namorando E estava brigada Com o namorado Aí eu peguei uma ligação Dela E fiquei assim Você não pode interferir Porque jovem Sem interferir Você vai ter problema Então eu acabei Fazendo a música De um problema De uma solidão dela Aí quando eu fiz a música Eu achei que tinha feito Uma música Team Aí eu procurei Artistas Nessa fase De idade E não deu certo E quem gravou primeiro Foi a Sandra de Sá Foi a Sandra de Sá É Depois o Tim Maia Depois o Caetano Veloso Aí depois um monte de gente Agora todo mundo canta Até o Alejandro Sanz Gravou a sua música Aí é Se eu quiser gravar Você deixa Que eu sou cantor Pode gravar Eu sei que você te falei Eu tenho certeza Que você vai deixar Ô Tutu Quer perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar Tirar uma dúvida Você tem uma lista longa Que você já compôs De música Já aconteceu algum bloqueio Criativo Em algum momento Da sua vida? Olha Acontece sim Acontece? Acontece É assim Se vou O Marquinhos sabe Marquinhos Você também toca piano Sabe Se o cara sentar Pela Pela profissão O cara faz É Né? Mas é Aquela música Que ela é meio encrencada Não é uma música Que realmente vai Tem aquele apelo popular Ela não flui Então às vezes Dá esse branco E às vezes faz parte Isso faz parte do show Imagina Não seja só comigo Acho que com todo mundo É porque é um processo criativo A gente não manda nele Ou ele ocorre ou não ocorre Eu acho que é assim Não é Serenita? Exatamente Eu agora nesse momento Por exemplo Olhando pra mim Vai inspiração Fala Fala a verdade Eu estou no momento Eu quero ser E acho que Deus Está me preparando Pra isso Pra ser Um compositor De louvores É isso que eu quero ser Olha que bacana Eu só tenho dois Porque eu acho que Compor pra Deus É diferente Você compor Pro Frank Sinatra Entendeu? Então eu tenho dois louvores Muito sinceros E muito Assim Um chama Ressurreição Inclusive foi quando Eu entendi Que Jesus Cristo É o Filho de Deus E aí assumi isso Então Eu acho que Deus Está me preparando Pra fazer um trabalho Bem legal nesse sentido O seu filho vai cantar Com a gente daqui a pouco Ele vai cantar o louvor Meu filho canta pra Deus Ele que me levou pra igreja Ele foi o culpado Falando em Deus Assim Tem a ver Mas não tem a ver Vou pedir pra você cantar Adoro amar você Ah sim Adoro Adoro Eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo Te amo Tô a fim de ficar com você Mais um milhão de anos Vem a cá menina Vem dizer que me ama na vida Na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Ah eu adoro amar você Como te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Faz realizar Faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que sonhei pra mim É mais do que paixão Prazer Sem fim Muito gostoso acompanhar a troca de olhares entre vocês Não é? Sintonia É a sintonia Eu e ele, eu e ele Vocês com dois E do Peninho com o Marquinhos É com o Marquinhos Porque o Peninho me deu uma zoiada Porque a gente quer mulher sacra Grande Marquinhos Casinha Branca é só sua? Não Casinha Branca não é minha Casinha Branca É porque na internet Vamos esclarecer, exatamente Na internet tá escrito que a música é minha Isso Na verdade Essa música é do Gilson Um grande amigo Inclusive Gilson E do Jorã Que é um pastor evangélico Aham E Não é minha E muita gente acha que é porque na internet tá escrito E eu já fui lá pro lado do Rio Grande do Norte Que o Gilson é de lá E o pessoal Pô, essa música é do Gilson Não é sua não Mas eu nunca disse que essa música é minha Mas vai pra internet pra gente desmentir, né? Mas a gente usa a televisão pra isso Casinha Branca não é do Peninho É do Gilson Bem que eu gostaria que é uma música maravilhosa Maravilhosa, maravilhosa Você cantaria pra gente sozinho? Claro Ai meu Deus do céu Vai lá, tia As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você me deixa tão solto? É que um carinho, às vezes, nunca me vem Tem os meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta Claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra voar Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta Claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra voar Ou você me engana Ou está madura Onde está você agora? Olha, que momento divino, né? Que momento divino Só uma coisa a dizer Estou aqui Estou aqui Você está madura, tia Ela perguntou onde está você agora respondida Estou aqui, Pelinha Quem está aqui também é o Willy Gregory Que é o nome do seu filho O Willy Gregory Por favor, o meu filho Olha que graça Ai que lindo Olha Como vai Obrigada por favor Você também Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Ai que graça Já cedeu o lugar pro filho Mas fica aqui com a gente Tá bom Willy, você canta e compõe? Toca alguma coisa ou você é compositor? Eu canto e componho E toco, mas eu toco pra compor Mais ou menos como meu pai também A gente não é instrumentista Assim, mas eu toco o suficiente pra compor Piano? Pelo que você fez Eu entendi que é piano É mais violão Tá Mais violão O resto eu fico que nem ele batendo Nas teclas Mas quando vocês batem na tecla Sai coisas maravilhosas Sai música mesmo Sai música de verdade Você vai cantar pra gente? Vou cantar O que você vai cantar? Então vou cantar primeiro Um pupurri aqui De Então Louve Aleluia Pai do Céu E depois naquela cruz A gente canta inteira Três musiquinhas E Marquinhos tá com todo mundo Tá com o pai Tá com o filho Marquinhos é monstro Fiquem à vontade É mesmo Tá incomodando o violão? É, vou tirar Então Louve Então Louve Então Louve Dance e adore Então Louve Então Louve Então Louve Dance e adore Tudo ele fez com seu poder Tudo criou com seu amor Trouxe paz Trouxe perdão Trouxe vida Amor e salvação Em tempos de guerra Vivemos a paz com Cristo Lutando em oração Contra toda maldade Com um Deus poderoso Invencível A vitória é certa E nos tirou Do império das trevas E nos levou Para o reino da luz Ele é rei Reina sobre nós Então Louve Então Louve Então Louve Dance e adore Então Louve Então Louve 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 ao Senhor Aleluia Pai do céu Aleluia Pai, pai, pai Aleluia Pai do céu Aleluia Aleluia Quando eu olhei no espelho Pai, eu não vi nada de mim Quando eu olhei na janela Pai, de Cristo veio e vi Quando eu saí pelas ruas Pai, moveu montanhas por mim Quando eu saí pra viver a paz Você e eu Vim Aleluia Pai, pai do céu Aleluia Aleluia Pai, pai, pai Aleluia É meu pai Meu pai do céu És pai Aleluia Aleluia Pai, pai Pai, tu céu Aleluia Pai, pai Aleluia Pai, pai Pai Aleluia Aleluia Deixou o trono Deixou a glória Se fez homem viver No meio de nós Foi rejeitado Foi desprezado Abandonado Crucificado Foi o meu Senhor Sarou minhas feridas Minhas enfermidades Levou as minhas dores E a minha humanidade Não consegue compreender O valor daquele sangue Derramado lá na cruz Por amor se entregou Por mim Jesus Naquela cruz Ele me amou Naquela cruz Seu sangue derramou Naquela cruz Meus pecados foram perdoados Naquela cruz Morreu por mim Jesus Sarou minhas feridas Minhas enfermidades Levou as minhas dores E a minha humanidade Não consegue compreender O valor daquele sangue Derramado lá na cruz Por amor se entregou Por mim Jesus Naquela cruz Ele me amou Naquela cruz Seu sangue derramou Naquela cruz Meus pecados foram perdoados Naquela cruz Naquela cruz Seu sangue derramou Seu sangue derramou Naquela cruz Meus pecados foram perdoados Pai Naquela cruz Jesus Morreu por mim Jesus Jesus Seu sangue derramou Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não sentar a mesa com a gente, é descontraído e tal, mas a gente sempre fala que dividir a mesa, uma mesa farta é um momento privilegiado e um momento abençoado, então acho que faz sentido vocês estarem aqui com a gente hoje então maravilha, eu vou dar a agenda de shows de vocês depois eu repito, mas eu vou dar agora, contato para shows do Peninha telefone 11 999710643 agenda de shows do Peninha dia 13 e 15 de maio em João Pessoa, na Paraíba contato para shows do Willi 11 94970 0271 e agenda de show do Willi 31 de maio no Campo de Marte Marcha para Jesus aqui em São Paulo e Marquinhos tem todas Marquinhos ataca nas duas frentes encontro vocês na mesa, pode ser? tá bem, obrigado vou receber vocês Ressurreição 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 eu creio Ressurreição Ressurreição Ressurreição, 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 eu creio, Ressurreição, rasgou o véu e é claro, iluminou, a glória é toda a sua, glória ao Senhor, rasgou o véu e é claro, iluminou, a glória é toda a sua, glória ao Senhor. Ressurreição, 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 eu creio, Ressurreição. Coisa linda! Olha, o olhar do peninha pai, olhando para o filho e ele é uma coisa assim, né tia? Eu estava comentando com a tia, olhar assim que vocês trocam o tempo todo é muito inspirador. Amém! E prazer seu, estar com eles e deles com vocês, não é? E nosso, de receber todo mundo aqui. Então, vou de novo dar os contatos do Peninha. 11-99-71-0643. Agenda de shows do Peninha. 13 e 14 agora de maio, em João Pessoa, maravilhosa, João Pessoa na Paraíba. Contatos de shows do Willi. 11-49-70-0271. E agenda de shows do Willi, dia 31 de maio, aqui no Campo de Marte, na Marcha para Jesus, que é um momento muito importante. É, palco principal. Vocês estão esperando 2 milhões de pessoas esse ano. Tudo isso? Nossa, que orgulho, hein, Peninha? Nossa, Deus é bom. Você chora quando você vê seu filho se apresentar assim ou não? Olha, eu já chorei muitas vezes, né? Assim, foi assim. Ele falou, pai, vai me ver cantar na igreja, vai me ver cantar na igreja. Aí eu fui. Fiquei muito emocionado. E nunca mais eu deixei de sair da igreja. Fiquei muito emocionado de ver o cara cantando. Porque ele estava cantando muito melhor do que eu imaginei. E cantando para Deus. Muito emocionante para um pai isso. Faço uma ideia. Faço uma ideia. E também o que aconteceu, né? Muita coisa na nossa vida foi arrumada. Graças a Jesus, graças a Deus o que aconteceu. Foi muito bom de verdade. Que legal. Foi muito bom receber vocês. Não é com Deus. Agradecemos muito. Muito obrigada. Quem agradece, somos nós. Não é com Deus. Muito obrigada. Muito obrigada, amém. Ô, tia, tutu, vocês não vão se despedir? Todo mundo se despedindo. Começar pelo Marquinhos. Enquanto isso, todo mundo pedir. Tchau, tia, tutu, tia, tutu, tia, tutu.